Bom, fala galera, tudo bem? Trazendo aqui mais um vídeo pra galera, trazendo um vídeo pra galera de um vídeo, galera, bem específico que eu vou trazer um vídeo de recomendando um joguinho pra vocês aí, que eu vou recomendando o jogo. Bom, vamos começar logo essa bagaça. Eu vou recomendar 5 jogos. E o primeiro, galera, que eu vou fazer o Minecraft. Bom, é um jogo muito bom, mano, tá tendo um update aí, tá tendo um... teve uma nova organização aí pra ele, que teve da Cave Games, trabalhando aí na tela. E o segundo jogo, galera, é o jogo muito legal. O segundo jogo é o GTA V. GTA V. GTA V. GTA V. GTA V. GTA V. Já zerei ele demais, também tem GTA Saandas, mas eu vou pegar mais um troço com o GTA V. Terceira, galera, agora o Cyberpunk. Bom, é um jogo muito bom, mas no começo ele deu uma decaída. Porque teve muitas empresas, tipo Sony, Microsoft, que tava vendido. Que, tipo assim, tava dando reembolso pros caras que comprou. Porque tava decepcionando demais esse jogo, galera. Bom, é um jogo bom. Ele é muito bom. Recomendo demais. Hoje em dia, antigamente, não é muito. O quarto jogo, galera, é o Fortnite, na real, o quinto. Esse jogo aqui é muito bom, o Battle Royale. Tem pessoas que já estão tendo a pegada mais desse jogo. Só que é um jogo bem populoso, sem brincadeira. Eu até trouxe gameplay dele. E se você quiser, que um dia eu traga uma gameplay desse, galera, eu trago. Bom, até o próximo vídeo, galera. Falou e tchau. Fui!